A aeronave remotamente pilotada será empregada na defesa do Brasil. Voo da aeronave marca início das atividades de novo esquadrão da aviação naval. Em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, a Marinha do Brasil realizou a cerimônia de ativação do 1º Esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas, ESQDQ-1, fato que deu início às operações de um novo tipo de meio para a Força. A nova organização militar do setor operativo, subordinada ao Comando da Força Aeronaval, tem o propósito de contribuir com o processo decisório de planejamento e emprego do poder naval por meio da utilização de aeronaves remotamente pilotadas, ARP. A criação do ESQDQ-1 marca a história da aviação naval e trará significativo aumento na capacidade operacional dos navios da Força Naval durante missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. O esquadrão possui seis modelos de aeronave Scan Eagle, além de lançadores e recolhedores para operação terrestre e embarcada, que poderão operar no período diurno e noturno em atividades de controle naval do tráfego, inspeção naval, prevenção de ilícitos, pirataria, terrorismo, monitoramento de desastres e operação de socorro e salvaguarda da vida humana no mar. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho